O problema é que, embora eu concorde, o primeiro contato que eu fiz com o Amoedo foi justamente depois que ele fez os comentários que ele fez no seu canal, falou ao respeito, eu fui agradecer pela gentileza dele ter me citado e tal, eu conversei com ele. Eu já falei, olha, eu concordo com grande parte do que você fala, mas sobre religião, tem alguns pontos que eu não concordo, sobre feminismo, por exemplo, tem pontos que eu não concordo com as opiniões dele. Mas o fato de não concordar não quer dizer que eu não respeito, ao contrário, eu respeito todas as opiniões, inclusive que são opiniões inteligentes e bem fundamentadas. O fato de ele não concordar não quer dizer que eu não respeito, mas eu não vou aceitar todas as opiniões, não só dele, mas de qualquer outra pessoa. Chega, já demos uma resposta. Agora fala aí, Redação. É, esse negócio de trade, como você já falou, é demonstrado quando os primários, o que a gente coloca no livro lá do vídeo com o Red que tentam fazer trade diário, perdem em menos de seis meses, no longo prazo nem conta. Se você é advogado, se você dirige Uber, se você é médico, seja lá a sua profissão, se você é engenheiro, programador, tem mais de 95% de chance de você ganhar mais dinheiro investindo esse tempo em sua profissão e comprando devagarzinho. Agora... Estamos falhando aí. Está falhando, Renato. Está falhando aí. Gente, se você puder pagar uma decisão para alguém fazer trade, um profissional que tem um histórico de anos garantido, que tem uma metodologia e tal, nesse caso você pode bater o mercado, mas você vai saber que você vai estar assumindo riscos e você está sendo regulado por esses riscos, inclusive o risco da própria intermediária. Mas a pergunta que eu ia fazer não tinha nada a ver com isso. A pergunta que eu ia fazer para o Rindenburg é a pergunta que o professor Fausto já fez duas vezes para mim e eu já respondi aqui. Rindenburg, a gente vive em um momento que, porra, em vários aspectos a eficiência, a produtividade do mundo está decaindo para caralho. Uma das grandes medidas de produtividade que é o investimento só está despencando no mundo todo por causa das instituições fudidas. mais imposto, mais regulações. O Renatão está caindo um pouco. Espera aí. Renatão, 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 desculpe te interromper, mas você está caindo muito e está picotando, a gente não consegue entender o processo todo. Por favor, faz a sua pergunta com calma, mas depois você dá uma botada aí, talvez, no seu roteador aí, porque eu acho que ele está meio com problema. Derrotado. É isso. A pergunta é se você acredita que a inteligência artificial vai produzir uma explosão de produtividade que poderia compensar, inclusive, esse momento do governo que a gente está vivendo. Você acha que, como o Rebem curiu lá, nossa geração vai ter gente que vai viver indefinidamente, a gente vai ter uma explosão de riqueza aí por causa da inteligência artificial ou é tudo bufa fria e pressão? A questão de como vai ser a evolução da inteligência artificial nos próximos anos, nas próximas décadas, é muito especulativa e depende muito do que está acontecendo agora e do que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Não está definido o que vai acontecer aí, a gente não tem dados suficientes para fazer uma previsão segura. O que eu vejo até o momento é que as pessoas estão seguindo por um caminho muito menos matemático, lógico e ético e muito mais por um caminho comercial, publicitário e superficial. Por exemplo, esse GPT. O GPT é uma ferramenta que poderia ser muito melhor do que ele realmente é se eles focassem mais na heurística. Eles estão desenvolvendo o GPT, por exemplo, eles aumentaram o número de parâmetros. Ele tinha 175 bilhões de parâmetros. Eles aumentaram para 100 trilhões de parâmetros sem melhorar a heurística dele. Quer dizer, a heurística é a parte pensante dele, o que vai determinar a capacidade dele de analisar aqueles dados e tomar decisões eficientes. Eles não melhoraram em nada a heurística e aumentaram o número de parâmetros. Ele vai ter o quê? Ele vai ter vários problemas de overfitting. Um dos problemas vai ser esse. Eles aumentaram o banco de dados. Ele já tinha um banco de dados gigante e aumentaram mais ainda o banco de dados. Quer dizer, é bom o banco de dados grande? Sim, desde que você tenha um critério eficaz para você filtrar esses dados. Porque ele já faz uma filtragem problemática em vários pontos. Ele tem viés. Eu lembro que você comentou, inclusive foi na entrevista com o Falta, você comentou sobre o G-Break, que para o GPT ele dá as respostas sem as intervenções dos programadores. Ele dá as respostas entre aspas do que ele realmente acha. E esse G-Break, mesmo com esse G-Break, mesmo que sumiu, sumiu a moeda. Ele está ouvindo? O TED, não era TED para o cara falar a verdade, né? É, exatamente. Quer dizer, mesmo que você coloque, ainda assim, ele vai ficar muito limitado ao que ele estudou. E não só o que ele estudou, mas ele não tem uma filtragem eficaz. Se você pega todo o volume de informação que existe no mundo, é 99% de bobagem. Então, não adianta você ter um volume gigantesco de informações se você não tem informações úteis e ficado. Se você pega, por exemplo, o século XVIII, século XIX, século XVII, você tem, talvez, metade ou um terço das informações de alto nível que tem hoje. Quer dizer, tem muito menos informação, mas se você pega as informações realmente úteis, um pouco menos só, um terço, talvez um quinto do que tem hoje já existia naquela época. Então, se você aumenta essa quantidade de informações, você não está melhorando de fato se você gostar, fazendo uma publicidade que vai dizer, ah, agora aumentou o número de parâmetros do GPT, agora ele tem mil vezes mais parâmetros. Só que não agrega nada em qualidade e eficiência do sistema. Teve até uma degradação, ele piorou um pouco a qualidade do GPT-4 em relação ao 3.5 em alguns aspectos. Ele melhorou em alguns aspectos, mas ele piorou em outros. E um dos problemas que ele piorou foi justamente em extrapolações. Quando ele tem que extrapolar informações que ele não tem, ele tem que, entre aspas, deduzir alguma coisa nova, ele piora. Quando ele tem que interpolar dados dentro do que ele já conhece, ele interpola melhor porque ele tem mais dados. Então, ele melhorou em alguns aspectos, mas ele piorou em outros. E o caminho que eles estão seguindo, com exceção, talvez, da DeepMind. DeepMind está num caminho diferente. DeepMind, acho que está produzindo do Luzio, do AlphaZero, está num caminho diferente. Mas, no caso do GPT, eu acho que ele está indo por um caminho que é a contramão do que deveria. Eles não estão evoluindo para desenvolver sistemas mais inteligentes, sim sistemas com mais informação e uma quantidade cada vez maior de informações de baixa qualidade, que não são muito confiáveis, muitos erros misturados com as informações corretas. Então, tem uma perda muito grande. Ele está ouvindo? Sumiu a imagem dele. Ele está ouvindo, ele está caindo um pouco. Pode continuar. Depois, olha, tem 590 pessoas nos escutando também, além disso. Ah, um abraço para todo mundo aí. Isso é surreal, é. Mas, Heineburg, já que você, vou aproveitar que você interrompeu um pouquinho e te dizer o seguinte, olha, olhando esse gráfico aqui, eu não tenho a menor dúvida, porque uma coisa que eu aprendi em muitas décadas que eu tenho aí de acompanhar os mercados graficamente e tal, é que, cara, quando você tem o lado esquerdo da montanha, você vai ter o lado direito. Eu ligo isso com a física, a ação e reação. A tendência de alta é uma ação e para toda ação ter uma reação e as reações guardam proporção com a ação, no caso dos mercados guardam proporções Fibonacci e a gente sabe empiricamente que quando você tem uma ação, o mínimo que vai acontecer na correção é o mercado de progito 0,382, que seria o mercado vir aqui. Isso significaria hoje o West End ter cair de onde ele está até esse primeiro nível de correção Fibonacci, 51%. Eu acho que isso está para acontecer a qualquer momento. Eu acho que nós estamos aí na véspera. Agora, não acreditem em mim porque eu já falei isso várias vezes, mas, como eu sempre digo aqui no canal, análise técnica funciona sempre, mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. E, infelizmente, a gente lida com o imponderável e pode a qualquer momento mudar esse conjunto macro de fatores fundamentais. Infelizmente, não muda muito e a análise técnica acerta para caramba. Agora, lá atrás, quando eu dizia que achava que o mercado ia cair, por exemplo, antes da recessão, falei isso e tudo mais, eu não contava com essa mudança com esse novo fator fundamental que é o Fed querer segurar o negócio de qualquer jeito, não deixar cair e acabou. E ele é o Fed. Então, quantitativo em 1, 2, 3. A dívida americana saiu lá em 2008, estava em 10 trilhões de dólares, agora está em 32 trilhões de dólares. Os Estados Unidos estão quebrados, ele não tem condições, ele vai ter que aumentar o imposto para caramba para conseguir pagar o juro da dívida dele, se esse juro se mantiver em 5% aí. e se subir mais, então, aí nem se fala, não é? Tio Láfia discorda, me perguntou. Hã? Tio Láfia discorda, hã? Já falamos dele, mas o que eu quero, essa aí está aí a dívida americana, 32,800, chegando a 33 trilhões de dólares. A pergunta é a seguinte, uma das considerações que até aquela, Kate Woods, daquela Arkinvest, ela tem falado, é que ela está esperando que, não que ela esteja necessariamente autista, mas ela fez esse comentário que a inteligência artificial eventualmente vai aumentar demais a produtividade, né? Eu tenho visto que a inteligência artificial está aumentando a produtividade do nosso canal. É ela que faz as capas dos vídeos que a gente publica aqui. Outro dia, a gente pediu para ela fazer a cara do... Aliás, nós pedimos para ela fazer a cara dela mesma, e ela fez para a gente um script que nós, depois nós fomos no primo e irmão dele que desenhar imagens e ele fez a cara do chat GPT e depois ela fez a cara do crash. O próprio GPT fez dela, olha aí, está aparecendo aí o chat, depois nós já fizemos, metemos uma boina verde dele, botamos ela na nossa... É, porque ele está na nossa equipe agora. Ele está nos ajudando a escolher os ativos que depois a gente passa pelo clube da análise técnica para saber quais nós vamos fazer a recomendação. ultimamente nós estamos aí de regime, temos feito muito poucas recomendações porque a gente está em cripto e estamos num inverno cripto. Então a questão é a seguinte, será que é a inteligência artificial, esse aumento da produtividade da inteligência artificial que está segurando, está fazendo os preços segurarem, embora a gente tenha aí uma quantidade enorme de analistas, inclusive o Michael Burry que eu comentei aqui, afregoando a todos os ventos aí que nós estamos na véspera de uma calamidade pública, uma catástrofe, alguma coisa parecida com 1929, que dessa vez vai cair e não vai ter quantidade de lisa em coisa nenhuma, nem vai poder baixar juros e tudo mais. Então, eu estava comentando que é muito difícil fazer uma previsão porque algumas empresas estão seguindo no caminho de, em vez de desenvolverem sistemas mais eficientes, mais inteligentes, de fato, eles estão focando em desenvolver sistemas que eles possam vender mais, atingir um público mais numeroso e conseguir mais publicidade, mais lucro. Mas você concorda comigo que há cinco meses atrás, se eu dissesse o seguinte, olha, sabe o que vai acontecer? Sabe uma coisa? Daqui a cinco meses, todas as empresas do mundo vão ter condições de contratar o equivalente a 30%, eu vi um comentário aí, foi, confirmei em outro. As empresas vão ter condições de aumentar 30% da sua força de trabalho e não vai custar nada, e não tem CLT, que não tem férias e trabalha 24 horas por dia e os caras trabalham mil vezes mais rapidamente do que qualquer outro funcionário. Ó, muitos problemas. Ou seja, ou menos de responsabilidade imbecil, alucinante, né? E isso certamente é desinflacionário. É, mas tem alguns problemas aí. Por exemplo, quem é o responsável por erros cometidos pelo sistema automático? Se você tem um funcionário, ele comete um erro que causa... No Japão, teve um cara que ele trocou a cotação pelo volume da negociação, você deve se lembrar, causou um prejuízo lá de 200 milhões faz uns 15 anos, 20 anos. Ele trocou a cotação pelo volume na hora de fazer a negociação e teve um prejuízo gigantesco. Ele teve que recomprar de volta, mas teve a penetração no livro de ofertas e nesse negócio ele perdeu uns 200 milhões. Assim, a empresa se ferrou de qualquer jeito. Ele foi demitido, mas ele não conseguiu devolver o dano que ele causou. Mas vamos supor que em vez disso causasse um acidente de matar uma pessoa, no caso, esses carros automáticos do Elon Musk que dirigem com base na faixa que está no chão e tal. O carro mata uma pessoa, não é o motorista que é responsável, porque não tem o motorista. É o dono da empresa que passa a ser responsável por qualquer falha, em qualquer nível de gravidade, em qualquer nível de consequência, fica tudo concentrado no dono da empresa. Se você tem funcionários, você consegue diluir esse risco do erro que será cometido pelo funcionário? Bom, isso aqui não foi responsável da empresa, isso aqui foi o cara que fez, mas é por conta dele, ele estava drogado, ele fez isso aqui, eu sou responsável por ter contratado, mas eu sou responsável por o cara ter feito isso. No caso de um robô, para quem que vai ser responsabilidade disso? Para o dono que produziu o robô? Para quem contratou o serviço do robô? Para quem, sabe, fica mais complicado? Então, tem algumas complicações que não podem ser negligenciadas nesse processo. E são muitos... Se você pega o GPT, por exemplo, eu perguntei outro dia para o GPT o que ele sabia sobre o Newton da Costa. O Newton da Costa é um matemático brasileiro que ele está com 93 anos, mas 94 anos. Ele falou que ele tinha morrido em 2011. Eu falei, eu acho que ele não morreu. Ele, não, morreu sim, ficou teimando ainda o GPT. Aí eu fui pesquisar, ele deu uma palestra. Faz dois anos ele deu uma palestra. Então, o médium foi lá, recebeu, incorporou o rapaz lá. Porque o GPT, além disso, ele fica teimando. Então, tem alguns erros que eles cometem que os humanos, talvez os humanos até pudessem cometer, mas a maneira como o humano reage quando você levanta a suspeita de que ele cometeu um erro é diferente do como o computador age. O computador pode errar e ficar insistindo naquilo de uma forma muito irracional e pode ser muito deletéria para a empresa onde ele trabalha isso. Então, você acha que essa inteligência artificial aí então não vai... Eu acho que vai, mas tem que ser muito cuidadoso nesse processo. Eu acho que é muito... Por exemplo, ao mesmo tempo ele fala da Bitcoin, eu concordo com todos os pontos que ele cita da Bitcoin sobre... Inclusive, quando ele fala da Bitcoin, ele fala no sentido que não é para você... Quem é esse? Ah, peraí. Desculpe, quem é esse? Você está falando de quem que fala da Bitcoin? Ah, o Renato. Quando ele fala de Bitcoin... Qual é a opinião do Bitcoin falando nisso, Filipe Burk? Então, exatamente o que ele fala da Bitcoin, eu concordo com praticamente tudo que ele fala no seguinte sentido, que quando ele propõe investir em Bitcoin, ele não propõe você investir para ganhar dinheiro com isso. Ele propõe para você se libertar da manipulação de instituições, do governo, para você conseguir desburocratizar... Você quer mandar dinheiro para o exterior, você manda fácil, se você vai mandar 50 mil para o exterior, você tem que justificar a proviniência do dinheiro, justificar a finalidade do envio. Com Bitcoin, não. Você manda, você quer comprar um imóvel no exterior, você compra, você quer comprar. Então, ele desburocratiza. A proposta dele é basicamente essa. Nesse ponto, eu concordo. Agora, tem uns pontos que eu acho que são muito importantes, que eu acho que ele não comenta, mas que acho que são fundamentais. Por exemplo, a Bitcoin, ela incomoda muita gente grande, governos, bancos principalmente. os bancos, os governos, eu acho que eles só não proibiram a Bitcoin por enquanto por dois motivos principais, eu acho. Primeiro, porque tem muita empresa grande que já entrou nisso. Então, eles bateriam de frente com essas empresas. E também, porque tem muitos eleitores, um número muito grande de eleitores, que eles perderiam se eles criassem, se eles, por exemplo, confiscassem todas as Bitcoins, se proibissem a negociação de Bitcoin. e outro fator... Para confiscar, precisa combinar com os russos, porque como é que vai confiscar o troço que não está no rosto? Eles podem legalizar, eles podem... Porque quando você vive com o governo, é diferente de brigar com o cara da esquina, é mais complicado. O Conselho da Eletrobras, por exemplo, você conhece a história da Eletrobras, dos títulos podres da Eletrobras, que eles tomavam... O governo Antão está nervoso aí, você falou dele, está nervoso aí. Como assim? O político tem que acabar com a corrupção? Não, então, pois é, exatamente esse é um dos problemas, exatamente esse é um dos problemas. Esse é um dos pontos, o político não quer que acabe, o político quer continuar se aproveitando e quando você entra em conflito com esse interesse do governo, interesse das grandes empresas, dos bancos principalmente, você está combatendo um público que é complicado. Então, assim, eu acho que Bitcoin, não sei se aprova Bitcoin, mas eu acho que as criptomoedas são o futuro da economia. Eu não acho que vai durar 100 anos e vai continuar existindo moeda física. Daqui a 100 anos vai ser substituída para alguma coisa semelhante ou talvez a própria Bitcoin. Não dá para saber exatamente o que vai ser. Eu acho que esse é um tipo de coisa limitada. Porém, não sei se essa geração já é que vai prosperar. Você lembra do Napster, de música, o Napster de compartilhar música? O Napster fez um sucesso gigante e depois sumiu. O que acabou fazendo sucesso? O Spotify e o Netflix e a Amazon Prime. Quer dizer, eles tinham um processo que surgiu, foi pioneiro, fez sucesso muito grande durante um tempo, depois sumiu. Por quê? Porque estava incomodando gente grande, gravadoras de música e tal. Agora, imagina os bancos que são muito mais fortes, os governos, porque o governo, para ele conseguir controlar o imposto de renda, ele não pode deixar que você tenha Bitcoin, porque senão você controla mais ou menos o que você vai declarar ou não. Para o governo não interessa. Mas isso é que é a beleza da coisa. Isso é que é a beleza da coisa, porque o Napster tinha uma sede, tinha diretores. O Bitcoin não tem sede, não tem diretor, é descentralizado. para segurar o Bitcoin, para parar o Bitcoin, precisa desligar a tomada da força do mundo, é o único jeito de parar o Bitcoin. Eu não sei se o governo vai fazer isso ou não, inclusive eu concordo com grande parte, 99% do que o Aboedo falou sobre Bitcoin, eu concordo com tudo. Eu só não entrei e ainda estou aguardando para ver se eu entro ou não, porque tem vários pontos ainda que para mim não estão muito claros. O que o governo vai fazer em relação a isso? Porque o governo não está satisfeito com isso. o Renato Amoedo, eu vou fazer uma declaração aqui. Você é um incompetente, Renato Amoedo. Como é que até hoje você não conseguiu fazer Rindenburg Melão Júnior tomar uma pílula vermelha, uma simples pílulazinha vermelha? Eu tenho aqui, eu tenho umas pílulas aqui. Eu tenho umas redfields. Eu vou fazer uma vaca, eu e você, Renato, eu tenho uma vaca, eu dou cinco dólares, você dá cinco dólares, você vai lá, faz no Rindenburg, a hora que você vai tomar um chope com ele, você envia uma carteira no celular dele, está certo? E aí a gente manda uma transação de dez dólares para ele e pronto, ele vai ver aquela coisa aparecendo na frente dele sem dependência de banco nem nada. O problema é que, embora eu concorde, o primeiro contato que eu fiz com o Amoedo foi justamente depois que ele fez os comentários que ele fez no seu canal, falou com respeito, eu fui agradecer pela gentileza dele ter me citado e tal, eu conversei com ele. Eu já falei, olha, eu concordo com grande parte do que você fala, mas sobre religião, tem alguns pontos que eu não concordo, sobre feminismo, por exemplo, tem pontos que eu não concordo com as opiniões dele. Mas o fato de não concordar não quer dizer que eu não respeito, ao contrário, eu respeito todas as opiniões, inclusive que são opiniões inteligentes e bem fundamentadas. O fato de ele não concordar não quer dizer que eu não respeito, mas eu não vou aceitar todas as opiniões, não só dele, mas de qualquer outra pessoa. Então, no caso, com relação a Bitcoin, eu acho que é muito interessante, acho que vai prosperar, eu só não sei se essa é a geração que já vai bombar. Eu estou aguardando um pouco mais, eu estou aguardando para ver o que acontece. É claro que nesse aguardar eu estou perdendo oportunidades, porque já está... Não esqueça, não esqueça da exponencialidade, da exponencialidade, não esqueça da exponencialidade da tecnologia, cara. Eu acho, sabe o que eu acho? Os seus sonhados... Ela já está inclinando, ela estava assim, mas ela começou a já inclinar. Inclusive... É, mas eu acho que o seu sonhado vai ser 100 meses. Deixa eu ver como está, 6 meses? Não, 6 meses? 100 meses, não, 100 meses dá 8 anos. Não, aí, cara, eu acho que a coisa vai acontecer muito mais rápido do que nós temos.